Depois do susto, a gratidão. O Gaitano de Mauro acabou de sofrer o pior acidente da vida dele, da carreira dele, né, Gaitano? Na segunda etapa da Estocar em Interlagos. Então, primeiro de tudo, quero saber se você está bem. Já está recuperado? Estou, estou 100%, graças a Deus. E como é que foi esse momento do acidente, né? Porque foi feio. A gente ficou com o coração na mão. Eu tive anjos da guarda que colocaram a mão por mim. Agradecer primeiro a Deus também pela segurança, pela proteção. E depois todo o atendimento médico, todos os médicos que me atenderam dentro do carro, todo o trabalho da Prevent Senior. Foi espetacular. Eu fui o mais rápido possível para o hospital, de helicóptero. O pessoal me levou super rápido. Me tomaram todos os cuidados. Eu fui super bem cuidado lá. Mais do que tudo, eu estou muito feliz de ter todo esse apoio da Prevent, dos médicos e dessa estrutura que a Estocar está tendo. Sentir que você está seguro, eu acho que é a coisa mais importante. Como é que você se sentiu quando você viu o doutor Dino ali, por exemplo, quando ele chegou? Eu não vi a hora de ele chegar, né? No momento que eu vivi tudo aquilo, eles estavam lá me acalmando, me protegendo. Então eu me senti muito seguro. Acho que é a palavra mais completa para esse momento. Que tal se reencontrar com os médicos que, bom, te ajudaram no seu resgate, fizeram seu resgate dentro da pista, para agradecer? Vamos lá. Eu não vejo a hora. Eu ia fazer isso mesmo. Eu estava esperando o momento para poder reencontrar eles. E vamos fazer que vai ser muito legal. Então vamos juntos. Bora. Estou vendo os dois estão ali dentro, o doutor Dino e o doutor Leandro, se não me engano. Na verdade você ficou amigo dos médicos depois? Fiquei. Eles foram sensacionais desde o primeiro momento ali. Agora eu quero fazer o que eles merecem. Então vamos. Fala, doutor. Tudo bem, doutor Dino? Queria muito te agradecer por todo o trabalho comigo, por todo o apoio. Estou muito feliz de poder estar vivenciando o momento de voltar aqui com você e te agradecer porque vocês são sensacionais. A grande verdade é que o nosso trabalho mais importante não é o trabalho que a gente faz em pista, realmente, o trabalho que a gente faz em termos de desenvolvimento de segurança do carro, o que a gente ajuda em termos de desenvolvimento de segurança dos circuitos. Acidentes continuam existindo, acidentes graves, acidentes que externamente geram preocupação, mas que no fim o piloto sai do carro sem estar gravemente machucado e volta logo à ativa. Essa é a nossa segurança. Então, quando eles chegaram eu sabia que eu estava em boas mãos. Uma coisa que é importante é que a gente tem na Estocar, e muitas categorias não têm isso, é ter um médico que acompanha todas as corridas, todos os pilotos. Então, é importante para o piloto, quando nos vê na cena do acidente, saber que é alguém conhecido que está lá. E não era só o Dr. Dino que estava envolvido no resgate. O Dr. Leandro estava lá também. Tudo bom, Dr.? Tudo bem, tudo tranquilo. Hoje, vendo o Gaitano bem aí, a gente fica extremamente satisfeito. Essa é a nossa compensação. Você está feliz agora, mas o Gaitano falou que ficou muito feliz em ver vocês logo no momento do acidente, né, Gaitano? Com certeza. E essa foi a primeira pessoa que chegou lá. Um anjo da guarda são vocês por estarem ali e se a gente tem segurança na Estocar, é graças a vocês. Muito obrigado. Obrigado, Estocar, Prevent Senior, aos médicos, por todo o trabalho. Estou muito feliz de poder estar aqui. Se eu estou recuperado e 100% rápido, é por conta dessas pessoas. É isso aí, gente. Vamos continuar, então, vivendo a Estocar, a nossa paixão pelo automobilismo, sabendo que vamos ter a segurança dos pilotos dentro da pista. Obrigada, gente. De nada, magia. Valeu. Obrigado. Obrigado.